Moradores de várias regiões de Estamata, município ao nordeste de Atenas, tiveram que abandonar suas casas nesta terça-feira por precaução, após o início de um incêndio em uma área florestal atingir casas e carros. O incêndio começou ao meio-dia entre as cidades de Estamata e Rodópolis, a 20 quilômetros da capital, e se espalhou rapidamente com os fortes ventos que sopravam na região. A proteção civil alertou os moradores de várias cidades da região por mensagens para fechar janelas, portas e entradas de chaminés para evitar que o calor entre nas casas. A região de Ática é uma das mais propensas a incêndios na Grécia, na maioria dos casos por negligência ou incêndio criminoso. Nos arredores de Atenas, a paisagem montanhosa é pontilhada por conjuntos habitacionais, muitos deles construídos ilegalmente há décadas, que servem de residência de fim de semana ou de verão para os moradores da capital.